Fala galera, tudo bem com vocês? Estou parecendo aqui o Tony Ramos, mas na verdade é um climp para poder cortar o vento aí, porque hoje eu quero falar para vocês aí o que eu gosto de chamar do método 24P. Por que 24P? O P de pimenta e 24 porque será que você já tirou 24 segundos para prestar atenção em algo muito importante para você? Ou você é daquela pessoa que está comendo, só quer saber de pegar, comer e não está nem aí porque tem que fazer muita correria, tem muita coisa a ser feita ainda. Essa mensagem realmente é para você que se diz que não tem tempo para nada. Na verdade você tem que ter aí uma agenda, alinhar tempo. Por que? Porque pense bem, se você olhasse para o seu prato de comida, pensasse durante 24 segundos, será que eu não posso comer algo mais saudável do que eu estou comendo aqui? Porque realmente, se você não tiver 24, vamos falar, minutos para a sua refeição, para você apreciar da hora que você começa até a hora que você finaliza, sinceramente é muito complexo, você não tem uma vida aí muito arrojada, uma vida muito épica. Por que? Porque você precisa ter um tempo para você. Será que quando você acorda, você que tem uma pessoa do seu lado? Você fica aí 24 minutos ou de repente 24 segundos admirando a beleza dela? Ou de repente você só levanta, já vai para o banheiro escovar os dentes, tomar um banho e se trocar, porque tem que ir para o batente do dia a dia. Será que você é uma pessoa dessa? Então pense bem, valorize cada coisa que você tem na sua vida. Agradeça. Quando você for comer, agradeça por 24 segundos que seja aquela refeição, porque só quem já passou fome, só quem passa fome sabe o que é. E isso eu já passei na pele, vocês não sabem qual a dificuldade que é você ter que dividir aí uma marmita para praticamente quatro pessoas. É algo até que me emociona aqui, mas é algo que os pais da gente sempre podem fazer o máximo pela gente, então a gente nunca tem que reclamar. Mas graças a Deus isso já é passado e não adianta ficar vivendo de passado, passado a gente tem que guardar boas recordações. Então galera, pense nisso, pegue esse método 24P. Quando você for fazer alguma coisa, pense, eu vou pensar no método do pimenta, no método 24, que seja 24 segundos, 24 minutos, ou que você tenha um fim de semana, um domingo para a sua família, que seja 24 horas você vivendo para a sua família. Hoje eu sei que a maioria dos empreendedores aí quer fazer tudo e mais um pouco, é multitarefas a maioria dos empreendedores, mas isso realmente é complicado. Você, se possível, tem que delegar aí tarefas a outras pessoas para que quando você chega em casa, nem que você tenha que terminar aí por mais 24 minutos, algumas tarefas que ficaram para você resolver em casa, que você, depois desses 24 minutos, que você entre no método, no relógio da sua casa. E viva aí 24 minutos ao lado da pessoa que você ama, sentadinho no sofá, depois levante por mais 24 segundos, vai buscar para ela um copo d'água, um bombom, mas aprecie. Quantas vezes você, de repente, colocou sorvete junto com a pessoa que você gosta que está do seu lado ali e simplesmente chupou aquele sorvete ali, sem sequer apreciar aquele sorvete, sem sequer, de repente, você trocar o olhar por 24 segundos com a pessoa que está do seu lado e você, de repente, dá uma colherzinha do seu sorvete para ela e ela fazer o mesmo para você. Eu acho que isso está faltando muito nas pessoas de hoje em dia. Olha, eu falo para vocês, isso daqui é uma ótima ferramenta, o celular é uma ótima ferramenta, mas vocês têm que saber delegar o tempo, porque será que você está vendendo o seu tempo por dinheiro ou você está criando dinheiro no tempo que você tem? Porque tempo não se compra, galera. E quando você chegar no final da vida, você vai ver que o tempo perdido jamais é recuperado. Às vezes, seu pai, a sua mãe liga para você, você fica naquela loucura, ah, pai, para que você está me ligando? Estou aqui com meus amigos e tal. Seja diferente, dá aquela respirada e por 24 segundos, oi meu pai, tudo bem com você? Como que você passou o dia de hoje? Estou aqui na festa com meus amigos. Trate diferente, pare de ficar também procrastinando isso aí na sua vida. Traga somente coisas boas, porque quando você começa a fazer coisas boas, mais coisas boas e melhores chegarão até você, que isso realmente é um campo magnético da positividade. Mas pense nisso, pense nesse método 24, seja 24 segundos, 24 minutos ou 24 horas, que é o tempo que você tem por dia. Aproveite o mais, porque você, fazendo com que as pessoas que estejam junto com você, tenham uma energia positiva, aproveitando mais esse tempo também, a sua vida vai fluir cada dia mais. Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado, aplique esse método e depois conte para mim aí nos comentários. E não esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! E até o próximo!